Salve, salve galera do canal em 4 e 2 rodas aqui com os falas, sou o Eduardo E hoje pessoal, trazendo aí um rolé num carro diferente Não é o meu Voyage, o carro do canal É outro carro aí que eu trouxe Pra entender um pouco também, trazer outro veículo aí Um APzão E detalhe, ele pode ser seu, beleza? Então acompanha o vídeo aí que vocês vão entender direitinho aí Como é que esse carro pode ser seu, beleza? Um APzão, beleza? Olha aí pessoal, olha o rolé de hoje em que vai ser Esse golzinho aí, 97 AP Vamos embora Entra aqui pra testar aí o serviço do esfreio Vou baixar o vidro aqui pro meu patrão Vou baixar o vidro aqui, o carro não tem a não, mas é top Um AP aí é bom demais, andar numa pensão Oi! Deixa eu botar o cinto aqui Oi! Já tô indo? Já tô indo Só indo Eita, sério Quem anda é ele Pisou, responde Pisou, responde, botou o AP Olha o carro, olha o carro Vai certinho Vai certinho, Dô E a gente já manda um doido O cara vem e joga na contramão Ainda quer dar certo Vê que viagem A polícia pega O marcador dele funciona tudo Olha aí, a rua larga de Pranauto Agora tá asfaltadozinho É uma chiadeira tão grande Nesses freitas Agora não tá mais Depois que eu dei esse talento aí É vídeo no canal Agora tem Tudo novo O mecânico aí Deu um talento Tem uma lombada aqui não A rua larga é larga mesmo Até o final a rua larga do Pranauto Até o traseiro Ui Não tô aliviando não Testa aí Você vai botar pra atorar Vem até o escambu É por ali Agora o ônibus vem até aqui, né? E a parada tá aqui A gente fica avalado Eu vou estar com o escapão esportivo Ui Devagar, meu filho Não tem que aliviar não O que é isso? Vai acabar com o golzinho, é? Tem mecânica aqui, ó Ele consegue Eu sou o cara que gaspa Ficar a cabo Mas ele é o cara que você Mas volta pra quebrar Devagar, que essa lombada aqui é grande A doido, meu cara Aí tá sério AP é AP, pô E se você for entrar ali Pegou a faixa da direita Vindo de frente comigo Pra entrar aqui Pra entrar aqui Ele tem que jogar na mão Na contramão Tá doido? Tá ruim, hein? É verdade que ele faça isso Eu vindo lá pra cá Com o ônibus Ou o caminhão Domingão aí Vão faltar É a folguinha nas pastilhas de freio O volante da paradis surf Tá massa Aí, voltando aqui agora Assim dá bom? Tá O ventilador ficou funcionando Aí tá certo A gente vai trocar o radiador Quando? Aí, o golzão aí Dá uma distançazinha aqui Tá galera aí Aí, ó Jogando de rodar o 15 Vai ver aqui o capô aí, ó APzão aí, ó AP é AP, pô Pra quem nunca tinha visto um AP no canal Tá aí o AP aí, ó Fumaça não, viu? Top de linha Filtro novo Troca de óleo certinha Aí sim, hein? Como é que o motor é AP aí? Esse motor é AP, pô Não, agora é só Formato do motor Motor, pô Motor é de lado Um dos melhores motor do mundo Usa em cheveto Tem carro de arrancada Pra turbo Pra tudo Os carros de arrancada A maioria é com esse motor aqui Bota a turbina nele E eu vendo, viu? Qualquer oito conto Pode vir buscar, é seu Aí, pessoal A gente tem contato aí Que o dono vende, viu? Quem quiser pegar o O golzão aí O APzão aí E olha que se o canal não der dinheiro Não for do canal, viu? Ele for do canal Ele vai ser turbinado Ou turbinado Então bota uma injeção nele De quatro bico Vamos pro coletor de admissão Quatro bico Injeção Futec E tá filé Oxê Neném Aí já o cara bota Uma Futec Com inge Proja de elimino Distribuidor Bota a bovinha individual Onde? Juva Fede completo Tá filé esse carro, viu? Tá filé aí Tá aí Oxê, nem melhor não Meu filho Oxê O cara desenrolar A guerra Pior é tá de pé Pior é o cara de pé De pé Uma máquina dessa Tem cara aí Que bota jogo de roda Em carroça de cavalo, meu irmão E diga que tá montado E é um carrinho desse Todo certinho Todo matriculado De dia Filé todo Pior é quem assuma aí Quarenta e seis parcelas De sete centos contos Dá uma entrada De cinco, sete mil Que é o valor do carro Venha buscar isso aqui Por oito Venha buscar por oito Agora só venha Com o dinheiro na mão Pra fazer negócio Pra dar palpite E transferir E transferir no cartório Pra não evitar problema Aí não Tampa de válvula dele Pelo jeito é nova Tem adesivo aqui Trocada Tampa de válvula Aí tá certo Todo revisado o carro Tem nada pra fazer não Agora é com o carro velho É Tem sempre uma coisinha ou outra Mas aí Filé Cuidado Fui Tchau Tchau Tchau